Olá pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e eu acho que eu estou cada dia mais branca, meu Deus do céu. Hoje eu estou aqui para dar 5 motivos para vocês assistirem uma série que eu vi vários de vocês me pedindo pra falar dela nos comentários. Eu não fazia ideia de que essa série tinha sido lançada, ignorei ela completamente. Então, depois de eu ter assistido e amado, acho que eu tenho que recomendar vocês assistirem, porque eu achei que valia muito a pena. Talvez você tenha ignorado essa série também. Então, esses são 5 motivos para você assistir as Minas do Hockey com um pequeno review aí, juntos, sem spoilers. Vamos lá! Ah, lembrando de você não esquecer de comentar nesse vídeo e deixar o seu like, porque é muito importante pra mim. E se você é novo, não se esquece de se inscrever pra gente bater a nossa meta de 50 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Me segue lá no Instagram também. O primeiro motivo para você assistir Minas do Hockey é que essa série fala sobre a dificuldade feminina no esporte. E isso é um tema que deve ser debatido. É muito louco, porque aqui na nossa cultura brasileira, a gente tá acostumado a gente falar sobre futebol, né? Então, eu vou dar uma comparação aí do futebol, que é um esporte tão popular entre nós. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu falo sobre mulheres e futebol. Tá aqui nos cards. É um vídeo bem antigo, da época que eu nem levava o canal a sério ainda. Mas, enfim, se você quiser assistir, eu falo um pouco mais sobre isso lá. Mas, de qualquer forma, pra vocês terem uma ideia, pros times participarem, os times masculinos, que eu digo, pros clubes participarem dessa Libertadores de 2019, eles eram obrigados a ter um time feminino, se não, não iam participar. Então, assim, a Comembol teve que tomar uma medida drástica, que foi obrigar os clubes a ter um time feminino profissional, porque, senão, os clubes não poderiam jogar Libertadores, né? Porque só quando pega a pimenta no olho do homem, ele repara o que tá acontecendo no mundo. Então, assim, é uma série que eu me peguei chorando várias vezes, vendo o que as meninas passavam. Elas tinham um vestiário ruim, o clube não tinha verba pra comprar taco pra elas jogarem hockey, mas pros meninos tinham verba de tudo. Então, assim, é todos os perrengues que elas passam. Elas não tinham treinador, elas tinham que se virar sozinhas, elas tinham que treinar. Quando os meninos não estavam treinando. Enfim, era tudo muito injusto. Na real, assim, os meninos eram bem queridos com elas, sabe? Dava pra ver que era uma questão da galera aí superior do clube que fazia essas coisas. Mas, enfim, é muito interessante a gente ver esse assunto ser mais debatido. Eu recomendo aí que vocês até pesquisem sobre a dificuldade da mulher no esporte, as condições que as mulheres costumam ter que treinar. E também é muito interessante a gente ver mais sobre o hockey de patins, que não é no gelo. É muito engraçado porque antes de eu ver essa série, eu não sabia que existia hockey de patins. Eu sabia que existia hockey no gelo e sabia que existia hockey sobre a grama. Eu não sabia que eles faziam hockey de patins sem gelo. Enfim, é bom porque a gente conhece mais sobre um esporte que não é tão tradicional aqui no Brasil. E também a gente aprende um pouco mais sobre a dificuldade feminina no esporte, que eu garanto pra vocês que é extremamente real tudo que eles passam lá, 100%. Eles não estão exagerando em ponto algum e não estão causando drama em ponto algum. Segundo motivo para você assistir Minas do Hockey é que a série levanta dilemas e tabus que devem ser debatidos, precisam ser debatidos. É uma série protagonizada por pessoas jovens, então fala bastante aí sobre descobertas, descoberta sexual, fala sobre a sexualidade de um modo geral, fala sobre primeiro amor, sobre ódio, sobre traição, enfim, sobre várias coisas que devem ser debatidas. É muito legal a gente ver uma série de jovens falar sobre essas coisas com uma linguagem jovem, de uma forma não pesada, mas de uma forma que entretém e informa. Então é uma série que levanta várias questões que devem ser faladas e eu gostei muito de ver isso em tela, foi muito gratificante e nos prende muito em cada situação, em cada coisa que cada uma delas passa, porque você vai se identificar mais com uma delas ou com outra. O terceiro motivo para você assistir Minas do Hockey é que é uma série espanhola. Eu aqui, mais uma vez, a maior entusiasta da Espanha no YouTube. Estou esperando as agências de viagem me levar para a Espanha, gente, uma hora vai acontecer. Mas enfim, eu sou muito entusiasta de assistir séries que não são aí do circuito americano-inglês. A Espanha produz séries maravilhosas e eu fiquei muito feliz em ver mais uma série espanhola. Só que a série não é só espanhola, a série é catalã, porque a série se passa em Barcelona, eles falam catalão. Quando eu comecei a assistir, foi muito engraçado, porque eu sabia que era da Espanha. Mas eu fiquei, gente, mas eu não estou entendendo direito o que eles estão falando. Eu falei, não, peraí, isso é catalão! Enfim, é muito legal porque você tem o novo vocabulário, né? Porque o catalão é bem diferentezinho, assim, no espanhol. Tem algumas palavras que são as mesmas, mas eles têm palavras completamente deles, dialetos completamente deles. Então é muito legal você estar inserido numa cultura diferente da que a gente está acostumada. Então, além de ser uma série espanhola, é uma série catalã. Eu acho que eu mordi minha boca, gente. Tá doendo aqui o negócio. O quarto motivo para você assistir essa série é que é uma série protagonizada por mulheres e por mulheres muito fortes e que foca no desenvolvimento pessoal, nas barreiras que elas têm que enfrentar, tanto no clube de rock como na mídia, na sociedade, enfim. E por mais que fale sobre relacionamentos amorosos, o foco é a paixão delas pelo esporte e a amizade que elas têm entre si. Então, é uma série que vale a pena. Eu adoro indicar séries protagonizadas por mulheres. E o quinto motivo para você assistir Minas do Rock é que tem personagens extremamente bem desenvolvidas, tendo um capítulo para cada personagem que fala um pouco mais sobre as questões pessoais de cada uma para você se identificar mais com uma ou com outra. Vai ter uma que você vai curtir mais, que você vai curtir menos, ou que você talvez no começo não gostava, mas quando você chega no episódio dela, você compreende ela melhor, entende por que ela teve aquelas atitudes. Então, assim, todas elas são extremamente humanas. Cada uma delas tem uma personalidade única. E o mais legal de tudo é que nos traz atrizes muito novas para a tela. Não são atrizes que nós estamos acostumados a ver. Porque, por exemplo, Alto Mar, que é uma série que eu sou apaixonada, eu já falei aqui várias vezes. Inclusive, gente, novembro estreia a segunda temporada. Estou ansiosíssima. Vai ser vídeo, vai ser perfil psicológico, enfim. Mas, por exemplo, Alto Mar, nós temos a Ivana Baqueiro de protagonista, que fez O Labirinto do Fauno. Enfim, Vis a Vis, a gente tem a Alba Flores, que é de lacar de papel. O lacar de papel, a gente tem a Ursula Corberó, que já fez um monte de coisa. Enfim, a Espanha, eles têm, tipo, uma panelinha, que nem aqui no Brasil, sabe? Que todo mundo faz as mesmas coisas. Mas, a Elite. A Elite, a gente tem dois atores de lacar de papel. E também tem a Dona Paula, que, diga-se de passagem, rainha, dona da minha vida. E que também fez a vida inteira, cresceu no México fazendo um monte de coisa. E aí tem aí o Rory Lopes, que a gente conhece aí de Soy Luna. Enfim, de um modo geral, a Espanha é uma super panelinha de atores que nem aqui no Brasil. Então, é muito legal a gente ver carinhas novas, muito talentosas, muito boas no que elas fazem. Gostei muito delas, as meninas são todas boas atrizes. São jovens, promissoras. E é muito bom a gente ver série de gente jovem que tá aí batalhando pra conquistar o seu espaço no mundo. Assista o Minas do Rock. É uma série que vale a pena. Eu quero que você venha e me contar aqui embaixo o que você achou, se você já assistiu. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. É uma série muito legal. Eu realmente não dava nada pra série. Eu me emocionei em vários pontos. Eu vi como é difícil. Eu me vi em vários momentos da série. Então, eu acho que você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.